Para começar a mostrar aí os lances dos gols, o Corinthians começou tímido porque ficou tímido mesmo ou vale porque o time reserva do Corinthians tem ido bem, tem jogado bem. Aí tomou o gol do Rony, empatou com o Bruno, fez o segundo com o Wagner. Ah, estava tímido porque estava tímido e também o 15 estava pressionando um pouco, principalmente do lado direito aqui com o Henrique, que para mim foi o melhor jogador do primeiro tempo da partida, estava pressionando ali, estava em dificuldade completa. Se soltou um pouco depois do gol do 15. E aí na sequência caiu, o Corinthians fez o segundo gol numa bola parada, numa cobrança de escanteio, o 15 deu uma caída, o Corinthians passou a dominar o jogo. Eu acho que mais iniciativa do Corinthians, acho que o 15 continuou com a mesma proposta.